Vem tu eterno Deus, espera os que são os teus, o teu louvor, grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós reger, com teu amor. O verbo eterno vem, fazer chegar além, nossa oração. Ó, vem reanima, teu povo abençoa, mensagem que fala da salvação. Vem tu consolador, anime da fervor, as orações. Liga-me a céu, saluz, afasta o que seduz, com sede e graça flui aos corações. Amém.